Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer conestrufados. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar, tá? Aqui eu já derreti 500 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate meio amargo, tá gente? Eu vou deixar na descrição algumas opções de marca que eu já utilizei que são de excelente qualidade. Você pode fazer esse derretimento tanto no micro-ondas quanto também no banho-maria, tá? O que fica melhor para você. Para banhar é super simples, eu estou utilizando aqui a casquinha de sorvete, no total serão 14 unidades, tá? Eu coloco uma porção do chocolate derretido dentro da casquinha e vou aí mexendo para poder ele se espalhar completamente na parte interna. Em seguida eu retiro o excesso passando na borda da vasilha e coloco sobre um papel manteiga para poder levar à geladeira, tá? Obrigado. Obrigado. Repeti esse processo com todas as casquinhas e em seguida eu levei à geladeira, tá gente? Cerca de 5 a 10 minutinhos aí, só o suficiente realmente para firmar. Minhas casquinhas já firmaram, tá? E agora eu vou fazer a parte externa. Gente, eu peguei um garfo, entortei ele do jeito que vocês viram aí para poder servir e apoio para a minha casquinha, tá? Em seguida eu pego um pincel, estou usando o pincel de silicone, passo na minha cobertura, no meu chocolate fracionado que está derretido e vou pincelando em volta de toda a minha casquinha. Em seguida eu vou polvilhar por essa casquinha o xerêndio ameduin, tá? Mas caso você não queira usar o xerêndio ameduin, você pode utilizar o de castanha ou também algum granulado da sua preferência. Vocês podem estar se perguntando por que eu não mergulho o cone totalmente na cobertura, tá? Gente, dessa forma, pincelando, você acaba economizando na quantidade de chocolate, né? Que você está passando e fica uma camada mais fininha, vai ficar mais bonito e também fica mais gostoso na hora de consumir. Para fixar o granulado ou xerêndio, que é o que eu estou utilizando aqui, é bem simples, tá? Assim que você pincelar, você vai pegar e vai polvilhar por cima ou o xerêndio ou o granulado da sua preferência, que ele vai aderir, porque o chocolate ainda está molinho. Daí, para retirar desse apoio, né, que a gente fez com o garfo, você retira com cuidado, tá? Para não danificar essa cobertura que foi feita. Tá? Repetir esse mesmo processo com todos os meus cones e em seguida levei à geladeira novamente. No mesmo tempo, entre 5 a 10 minutinhos até firmar. Nossos cones já firmaram e agora eu vou rechear cada um deles, tá? Eu estou utilizando aqui o recheio de leite em pó e vou usar também o recheio de chocolate, tá gente? Eu vou deixar na descrição o link dos dois recheios que eu já postei aqui no canal e vou deixar também outras sugestões que eu já tenho aqui no canal, caso você queira fazer outro sabor. Eu estou utilizando o recheio no saquinho de confeitar porque eu acho que a gente fica com um apoio melhor, tá? Mas caso você não tenha, você pode colocar o recheio com uma colherzinha mesmo e vai organizando para que ele chegue até o final do cone. E para poder apoiar meus cones, eu estou utilizando aqui uns copos mesmo, tá? Coloquei dois cones em cada copo para poder deixar apoiadinho e em seguida a gente vai fechar com o restante do chocolate. Tchau, tchau. Agora nós vamos fechar nossos cones, tá? Eu estou pegando aqui um pouquinho do chocolate que ainda está derretido e vou colocando aí por cima para poder terminar de fechar todo esse espaço e polvilho novamente um pouco mais do meu cheirinho de amendoim. Fui repetindo esse mesmo processo em todos os cones e apoiando aí no meu copinho, tá? Como eu já falei para vocês, eu coloquei dois cones em cada copo. Ou se você quiser fazer um apoio com palito de churrasco também, você pode fazer. Eu vou deixar aqui o link também de um outro vídeo que eu fiz os cones com o formato de árvore de Natal só para você ter uma segunda opção aí na hora de apoiar esses conezinhos e ver também mais um modelo. Gente, o cone trufado é uma receita excelente, principalmente para quem quer vender, tá? É uma receita que rende bastante, tem um tamanho bom, é um doce muito gostoso e você tem aí uma infinidade de sabores de recheio. Você também tem a opção de fazer na casca maior, tá? No cascão de sorvete. Eu particularmente prefiro ele nesse tamanho, eu acho que é o tamanho ideal realmente para uma sobremesa. Mas caso você queira fazer o maior, fica aí a seu critério, tá? O processo é o mesmo, a diferença é que vai render menos, já que o cascão o tamanho é maior. Então, gente, repeti esse processo com todos, tá? Fechando essa partezinha e levei novamente para a geladeira para poder firmar. E estão prontos os nossos cones trufados. Gente, essa receita é realmente uma delícia, tá? Tem um rendimento muito bom, então não deixem de fazer, tenho certeza que vocês vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não saiam sem deixar o like, como eu sempre peço, compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.